Fala com a comunidade! Tá com medo, tá com medo? Tá acabando o seu malato, hein? Vem ouvindo, gente! Vai bater o Florianópolis! Chega aí, mano! Tá com medo do Coelho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá acabando! O Coelho tá comendo aqui! O Coelho! Vem cá! 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 Já é, com audiobook. É, o nossokry de Cager para não precisar, o de McDermott . É mesmo? É! Ele deve ter me conhecido lá, né? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não, não. Vamos lá! Ah, não foi! É, aonde aqui o chão! Mamisہ, a pequenininha. Pera aí problema! Ferro papai, como é que é? Vamos lá? Ahатz! Bora aí, eu vou lá, eu vou lá Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Olha lá, Júnior, Júnior, lá Não, não, Gordô, chega aí, Gordô Gordô, chega aí, quer chocolate, você bem? Você não sabe do gordo aí É, amigo do Carleu, chega aí, rapaz É carnavalente também, chega aí, mano Pega chocolate aqui, aí, quer chocolate? Alô, comunidade, vem, vem, vem Cadê a mãe? Vem, 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 ô, Lê Barriga na rua, tá fora Alô, comunidade Dá pra lançar Ó, ó, vamos pegar o eric do cole e bater nós otra No pai, então, dale, vamos subir tudo Alô, comunidade Nosso trabalho tá sendo feito, hein Faz a sua parte! E eu faço a minha, dá tudo quieto! Aí, ó, gurizada aí com o coelhinho da Páscoa, é isso aí, ó. Coelho, coelho, faz legal aí, coelho, levante-se. Coelho, 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 levante-se. Coelho, 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 coelho. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, MC, é, tá dentro. Ei, mestre de sala do... é do Daskund, Montesão? Montesão. E outra coisa?